Se você tá arrumado de novo, dá um problema, ele não sabe o que tá me sentindo. Nossa, que devo a presença ilustre de Nandinho Baleia no meu ateliê. Porra, Tietê, tá maluca? Tu quer que a favela toda fique sabendo que eu faço roubo de vem de capa pra vã, porra? Olha só, meu irmão, aqui tu não canta de galo não, hein? Tu fala baixo nessa porra, porque... Pera! Deixa o garoto, para de bullying. Desculpa, Nandinho, fala, meu querido, o que a titia pode te ajudar hoje? Aí, tu tem que dar uma passadinha no caboclo sete janta, hein, Tietê? Porra, tem que ver esse bagulho ali, daqui a pouco o Teófilo assume o volante, tu perde toda tua morão na favela aí. Ih, olha só, tu é maluco ou tu é viado? Isso, é maluco viado, qual foi viado? Então pronto, meu querido, esse garoto não toma mais conta desse corpinho aqui. Quando ele vem, ó, figura aqui. Fala, meu querido, o que a gente pode fazer pra lhe servir bem? Meu, que o bagulho é o seguinte, é que o Martelo vai fazer uma confraternização aí, uma festa de gala. Sabe o que? Eu queria, pô, uma roupa aí pra eu não passar vergonha na favela, um bagulhinho, um paletó, pode ser um paletó. O elefante tá usando um paletó agora? O que que tu falou aí? Olha só, para, deixa o meu cliente em paz, vamos parar. Desculpa, Nandinho, tem uma coisa perfeita pra você, você deu sorte. Ah, é? Olha, garoto, o Paulinho 24 horas tá fazendo umas capas, né, pra os ônibus dele aí, pirata, que ele tá começando aí a fazer e tal, pediu pra fazer as capas. E olha, sobrou uns paninhos aqui maravilhosos, que eu posso tá de repente usando pra fazer alguma coisa pra você, ó. Tá vendo? A gente pega aqui, dá umas 30 abraçadas aqui de pano, tá? E aí essa parte aqui toda a gente já pode usar de repente pra fazer uma manga, pra fazer a parte do pescoço, entendeu? Só isso. É uma lona, na verdade. Eu ia fazer até um negócio pra navio, que eu tava pensando, mas aí você veio e passou a frente. Eu vou fazer pra você um paletózinho maravilhoso. Que bom, né, Tete? Porra, que eu vou usar paletó. Eu nunca usei paletó na minha vida, porra, maneiro. Impossível. Tu já viu o circo sem lona? O que 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 tu falou aí, compadre? Olha, parei, gente. Para, para tudo. Teófilo, pelo amor de Deus, sossega, garoto. Eu, hein. Meu querido, pode deixar que eu vou fazer pra você a tua roupinha. Eu vou só precisar tirar as tuas medidas pra gente poder fazer o negócio certinho e não errar. Tá bom. Tá? Me ajuda aqui. Levanta o bracinho aí pra titia, vai. Levanta o bracinho. Vamos só ver. Ai, Tete, caraca. Ai, a fita tá pequena. Dimitri, pega pra mim a trena elétrica, por favor. Pare do lado. Esquece, deixa comigo. Eu faço na mão aqui mesmo. Olha só, olhando assim de olho, né, tá aparecendo aí que tem uns dois quilômetros, dois quilômetros e duzentos. Dois quilômetros? Tu não tá exagerando esse bagulho aí não, cara? Não, claro que não. A gente sempre bota 30 centímetros a mais, que é pra quando você lavar a roupa, ela encolher e você continuar usando, não perder. Ah, entendi o bagulho, né? Até entendi. Mas aí, o pano é esse preto aí mesmo, né? Isso aí, esse... Branco é que não é, né? Tu quer ficar igual um balão da lei seca? Não, agora eu vou te dar... Uai, para, já parei, desculpa. Teófilo, canta pra subir, já foi, acabou. É uma coisa rápida que acontece aqui às vezes comigo. Gente, vai ser esse mesmo, pretinho, básico, que emagrece e tá na moda. Ah, tá bom. Não, o bagulho é o seguinte, é que eu quero botar umas faixas vermelhas, porque eu sou flamengo pra caraca, entendeu? Eu queria botar um diferencial assim no terno, moro? Uma faixa vermelha assim, maneiro. Ah, vai ficar diferentão, vai ficar igual um Fred Grugue inchado, que é o que tu é. Ah, para! Me deixa, me larga. Vai pegar assim, vai comer agora ou vai levar pra cá? Ih, cruz credo, que nojo. Ih, meu Deus do céu, deixa eu te falar, meu querido. Vai ficar tudo certo, tudo prontinho pra você, daqui a uma semana você pega e busca. Tá bom, então, uma semana eu volto, hein, Tietê? Eu quero o bagulho pronto, hein? Pode vir. Já é, então. Olha só, manda lá um beijo pro martelo, tá? Fala pra quem não quiser vir aqui fazer umas roupinhas novas. Aquela roupa dele tá muito oujo, fashion. Tá, demorou. Valeu. Até mais. Aí, tua capinha de bujão vai ficar foda, hein? Ai, parada, galera, pega nem Ruanê, nem Ruanê. Primeiramente, diga em dinheiro. Galera, a turnê 2018 do nosso show de stand-up, primeiramente comédia, já começou, né não, Isaú? É isso aí, galera, e a nossa agenda está aqui do lado, confere aí, porque o mês de março a gente vai estar na região dos lagos, Campo Grande, Grajaú e Niterói, né não, Marabujá? Exatamente, e o link pra comprar o ingresso ou reservar a sua mesa está aqui na descrição do vídeo, então é só clicar no lugar que você quer e garantir o seu lugar, porque vai lotar porra tudo. Vai lotar tudo. E fica to fly. É isso aí, só vai. Capinha, agora eu vou me arreglar, manda no link do interno. Ah, é isso aí, rasta aqui o link do dentro aqui, vai lá e pica no link. Ah, pica no link onde eu moro. É isso aí. Agora comprar não tem essa. Tem, tem, tem. O LR tem, vai. Tem, 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 tem. Tchau, tchau, tchau.